Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula. Sou a professora Adriana da Escola Centro Educacional Santa Maria e a nossa aula será em Ciências sobre Alimentação Saudável. A alimentação é o processo pelo qual os organismos obtêm e assimilam alimentos ou nutrientes para as suas funções vitais, incluindo crescimento, movimento, reprodução e manutenção da temperatura do corpo. Porém, para que tudo funcione assim no nosso corpo, devemos ter e manter uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável é uma alimentação balanceada, ou seja, que tenha variedade de alimentos e seja realizada de forma moderada e equilibrada. Uma alimentação saudável é essencial para o bem-estar físico e mental do indivíduo. Para nos ajudar a equilibrar nossa alimentação, podemos consultar a pirâmide alimentar. Mas o que é uma pirâmide alimentar? Ela é um instrumento sob a forma gráfica que visa orientar as pessoas para uma dieta mais saudável. É um guia alimentar geral que demonstra como deve ser a alimentação diária para uma população saudável acima de dois anos de idade. Vejamos como ela é dividida. Na pirâmide alimentar, a base principal são as refeições, a prática de atividades físicas e o consumo de líquidos e de água. Acima desse patamar, nós temos o consumo de arroz, batata, mandioca. Mais acima ainda, temos o consumo de frutas, legumes e verduras. Mais um degrauzinho acima, nós temos o consumo de leite, queijo e orgutes, carnes e ovos, feijões e oleaginosas. Subindo mais um pouquinho lá no topo, óleos e gorduras, açúcares e doces, que são os alimentos que devemos consumir em menor quantidade, por não serem considerados alimentos tão saudáveis quanto os alimentos que estão na base da pirâmide. Tenham todos uma boa aula e até mais!